e aí pessoal tudo bem que quem falou ele velto trazendo mais um vídeo no canal nesse vídeo fazer passo a passo com vocês no canal do zero um canal de música eletrônica é desses aí que tem bastante na internet de todos eles têm milhares de inscritos têm monetização eu vou te mostrar passo a passo como você pode fazer isso beleza fica aqui no vídeo até o final para você aprender todos detalhes eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a ter um insight para criar o seu primeiro canal de músicas no youtube para monetizar se inscreve aqui no canal se você não for inscrito clica nesse botãozinho se inscrever e agora marca o sininho de notificações você ficar por dentro das novidades e deixa um like no vídeo esse vídeo vai impactar mais pessoas aí para ajudar mais gente a trabalhar em casa através da internet usando o youtube se você quiser saber como criar o seu primeiro canal no youtube para gerar renda sem ter nenhum inscrito tem aqui embaixo o meu curso gratuito na descrição que vai ajudar um monte de gente aí ter seus primeiros resultados na internet utilizando o youtube com zero inscritos praticamente beleza passa aí faz seu cadastro assiste aplica que eu tenho certeza que vai te ajudar também quer saber mais todos os macetes que eu sei fazer sobre tudo tem aí meu curso completo também que está ajudando um monte de gente aí pela internet até seus canais no youtube crescendo bem rápido vamos lá o vídeo sem mais enrolação eu tô aqui com um dos canais aqui desses de música eletrônica que tem na internet né eu vou dar um play você deu esses canais geralmente eles são feitos com pessoas que realmente viajam que curtem a vida que vão passar em lugares legais filmam um monte de coisa da hora que a é os caras que são fotógrafos tem drone tem câmera de alta resolução eles saem viajando e tira foto de tudo filma tudo faz uma montagem muito louco aí tem um conteúdo muito louco né e aí alguns anos até apareça mas a gente não tá viajando não tem câmera 4k não tem o que como a gente que o canal desse né é igual no vídeo que eu falei um vídeo atrás aí alguns vídeos atrás sobre a engenharia reversa né que é olhar o que os caras estão fazendo e fazer algo de trás para frente né não beleza se eles querem imagem bonita coisas cenas de felicidade é esse canal que por exemplo está escondido os inscritos dele mas você clica aqui em canais você vê os canais da empresa dele aqui ó a 354 mil inscritos que que eles têm em comum que vão ver a 8 mil visualizações vídeo de duas horas duas horas duas horas duas horas duas a complicar aqui até uma segunda-feira é uma música eletrônica tá tem muita audiência tá tem bastante audiência tem tem cara tem vídeo que viraliza muito não sei se aqui é esse canal que eu nem conheço cliquei agora nele sobre a mais mais populares aí 12 milhões de visualizações nesse vídeo aqui ó beleza então vamos olhar aqui agora na descrição eles têm alguns links aqui de redes sociais da da empresa deles aqui na tropical house rádio deve ter direito sobre algumas músicas que ele tenha restrições de idade né talvez porque tem tem uns centros aqui que ela é soltando paraquedas as coisas não sei talvez para evitar problemas e colocar restrição de idade a outra música licenciado ao youtube por outra mils que em nome de outra récord isso aqui é o direito atrás das músicas que estão utilizando mas como a gente pode fazer sem ter direito de autoridade vamos criar um canal do zero que ela vai ficar aqui clicar em configurações vou clicar em adicionar gerir meus canais vou criar um novo canal vou pôr assim música profunda para ficar chique eu vou colocar definir muito vou clicar em criar conta pronto meu canal tá validado também postar vídeo eu preciso validar o meu canal para ficar um canal para ficar um canal com todos os recursos liberados pelo youtube vou clicar aqui ó vou pôr aqui ó o meu canal vou colocar personalizar canal e vou abrir que o site do canva.com vou criar aqui uma youtube capa né uma arte do canal para youtube vou criar aqui vou pôr uma que esteja pronto já se der certo canal depois eu crio algo único por enquanto para adiantar eu vou pôr esse aqui ó dp music acabou só isso dp music acabou só isso dp ouça compartilhe acabou tá feita minha capa do canal para youtube baixar vou vim aqui no início aqui vou pôr vou pôr um textinho nela para ficar diferente dp music acabou só como que é rápido a gente criar um canal no youtube completo efeitos aqui vamos que eu preciso baixar eu tô fazendo rápido pessoal que é muita coisa para fazer não que o vídeo vai ficar gigante já já tá grande o vídeo é como vocês viram aqui ó beleza já tem tudo aqui que eu preciso eu vou aqui no meu canal vou colocar adicionar branding né eu vou carregar uma imagem de perfil aqui no download eu vou pôr a minha imagem do bife pib music abrir concluir vou carregar a imagem do banner pib music vou clicar em abrir concluir a marca da água vou pôr a minha própria imagem de perfil concluir beleza primeira coisa que eu vou fazer aqui é ir nos definições do canal final eu vou colocar aqui vip music acabou a definição de carregamento as tags vip music só isso que eu preciso guardar pronto já posso criar o meu vídeo e para criar vídeo de músicas desse jeito sem precisar gravar nem tal não viajar o mundo adoraria viajar o mundo agora mas não é o momento então tá vamos pegar as coisas que estão na internet vou fazer os vídeos simples assim vou abrir aqui um software de edição pode ser o cantazinho que eu gosto aqui de usar beleza eu vou ouvindo um textos vídeos aqui tem vídeos free para gente usar aqui já começou posso baixar tudo que eu achar de bonito então essa aqui praia tem a ver com com aquele tipo de música essas pessoas filmando aqui tem a ver também porque que são fotografia são filmagens tá mesmo independente de quem seja as pessoas são todos os vídeos que eu tive como você pode utilizar aqui no pex eu vou baixar alguns aqui aí para você achar vídeos que tem uma venda com esse tipo de canal que é paisagem bonita e tal se escreve que quem não achou não escreve natural ou natural é ou natural é esses lugares bonitos assim ó você pode colocar eles todos aqui no seu no seu vídeo você tem uma coleção de vídeo do pex o que você pode fazer vídeo pra caramba praia aí é uma praia aí tem muita coisa mesmo ó você tem muita opção muita opção mesmo pode escolher não sei se é é vai achar nada esse aqui ó é vídeo de de pago né do estoque fotos que é caro pra caramba personal não sei como é que é cachoeira em inglês como é que é tradutor cachoeira de português cascate não inglês inglês a oi ter falo oi ter falo achou tanto você tem muita opção muita opção mesmo de coisas para utilizar que os seus vídeos vou baixar alguns aqui em tempo real falei que ia fazer passo a passo do zero estou fazendo passo a passo do zero beleza ele está baixando tanto aí deixa eu ver não tem bastante mulher nessas esse tipo de vídeo o homem é a mulher se você assistir aquele vídeo você vai ver que parece bastante mulher são cenas abstratas são são cenas que não a ideia não é mostrar quem é a mulher se ela é famosa né não é só sendo abstrata para mostrar mulher e ponto então é isso que a gente consegue no pé que seus aqui beleza vem chuva chuva eu não gosto muito não dá um ar triste negócio mas uma outra é bom sol é o sol nascente o pôr do sol essas coisas lindas colocar nesses vídeos que esse vídeo dá uma retenção da nada porque são vídeos de de música né galera gosta de música e com essas cenas bonitas a pessoa fica hipnotizado vendo as cenas aqui e isso aí só gera retenção do seu vídeo automaticamente o vídeo recomendado para mais mais pessoas beleza eu já ensinei no curso do gato uma forma de fazer isso aqui automatizado tá bem rápido mesmo você cria vídeos sem precisar renderizar esse jeito é uma forma para você já fazer hoje aí beleza vamos para o software de edição não vamos para o youtube né essa aqui ó música sem direitos autorais vou clicar em vídeo é um canal que tem que eu procurei músicas eletrônicas sem direitos autorais eu achei esses vídeos vou ver uma música que seja mais da hora eu vou pular ó é muito pesada não quero música pesada quero música eletrônica você ver músicas em fulgantes tem direito autorais a gente acha alguma coisa música sem direitos autorais só apenas perfeito essa aqui eu vou baixar ela eu não vou ensinar como que baixa porque é uma política do youtube que proíbe a gente de ensinar a baixar vídeos do youtube beleza então você se vira para você aprender a baixar as músicas se eu fizer isso eu posso tomar uma punição do youtube eu não quero isso né ajudar vocês a criarem mais isso eu não vou poder ajudar apesar de tá cheio de vídeo no youtube que ensina a baixar vídeos do youtube eu não vou fazer porque eu sei que vai dar pau então melhor não né vou baixar algumas músicas porque uma música só não rola né fazer desse estilo aí vou baixar algumas aqui tá bom aí tem monetização porque a música é permitida né é perfeita e esse canal esse canal que eu tô ensinando você fazer vai monetizar é certeza que vai monetizar porque eu tô usando músicas que não são protegidos direitos autorais eu tô usando vídeo de alta retenção que são os vídeos das cenas bonitas lá das pessoas viajando das coisas acontecendo e por ser grande vai gerar horas assistindo você vai conseguir as 4 mil horas rapidamente tá assim que seu vídeo começar a se recomendar para as pessoas você vai conseguir as suas horas assistidas e automaticamente os inscritos porque as músicas das pessoas gostam vão se inscrevendo no vídeo aqui tá bom no treinamento português nem fazer vídeos com essas coisas aqui né essas coisas negócios pulando na tela aqui você fala não dá uma olhada lá que é uma opção também tá mas eu prefiro colocar cenas bonitas aqui que a vela mais retenção ver que é mais que tem aqui essa música mesmo as músicas abstratas que é bom para quem está na academia que tem sei lá colocar na loja tocando né quem quem tem loja e das coisas de móvel de loja que as pessoas entram o tempo todo com essas músicas aqui as abstratas e prende as pessoas tá então é um tipo de canal bem legal de você criar aí aí vamos aqui no nos vídeos agora já baixei os vídeos já já baixei as músicas também mostrar na pasta eu tenho um monte de vídeo de vídeo ó ó meus vídeos estão todos aqui beleza eu vou jogar todos eles sem exceção no meu software de edição é isso aqui depois eu vou ajeitar tudo ó quando você jogar muitos assim ó seu computador coleta você pode ter um problema e um travamento em geral não tá doido que você tá fazendo uma forçada de barra na máquina né aí eu vou dar uma adiantada aqui para mim ver o tamanho de enquadramento dos vídeos alguns vídeos não vou se enquadrar tá aqui é botão do foda-se para a ordem dos vídeos tanto faz tá importante você pegar vídeos de cenas legais aí de viagens e paisagens e coisas assim tá bom beleza tem um um monte de vídeo da hora tá tudo certinho alguns vídeos não se enquadram às vezes mas no geral todos se enquadraram aqui sim é perfeita tem um vídeo de 25 minutos eu vou pegar as músicas que eu baixei agora que eu não ensinei como que eu baixei porque eu não posso tá na diretrizes eu não vou fazer isso só para agradar não vocês vão ter que se virar e para baixar as músicas tá essa parte eu não posso ensinar vou jogar as músicas aqui nós já tomo um strike não aí tentando ajudar vocês aí o meu Deus do céu aí beleza tem várias músicas tem muito mais vídeo do que música certo deixa eu só ver se tá tudo certinho até ela não tem nada a ver né só essa que eu vou deletar isso são músicas que lá era um vídeo que eu coloquei no meio é isso é só isso que eu quero eu vou copiar mais um tanto de vídeo aqui do mesmo como são vídeos aleatórios eu vou coloquei na frente eu comprou ver se você faz qualquer só opção da são se você não mesmo que eu não você quiser você pode baixar tá vídeos diferentes até completar toda a linha do tempo aqui mas para adiantar que eu vou colocar os mesmos várias vezes porque nessa altura do campeonato o vídeo vai estar com quanto aqui vai estar com 44 minutos de vídeo então é um negócio que tem muita chance aí de gerar uma retenção bem alta né não tem problema se a gente colocar vídeos iguais aqui repetir não tem problema mas se você tiver imagens aí legais se você for um cara que viaja e tal não é você usar essas imagens únicas né e sempre com câmera câmera de alta resolução beleza é baixar algumas músicas coloquei aqui todas elas são eletrônicas e vai ficar assim não precisa beleza então é essa que é do vídeo de música aqui né agora que eu tenho fazer renderizar clicar aqui local vai vou pôr aqui com 1.080 avançar vou pôr aqui no meu na minha pastinha da deep music que eu criei dentro e music vou colocar os títulos em é com base no que tem esses canais de sucesso aqui vamos entrar nos canais de sucesso olha um canal de sucesso aqui ó melhores músicas eletrônicas 20 ao de cultura ao de best o posto as palavras aqui para você ter uma ideia do que escrever que você olha os canais que já estão dando certo tá que nem no vídeo da linha reversa lá olha os canais já estão dando certo você coloca as palavras chaves aqui vou clicar em concluir quando você vai renderizar beleza um aqui no google plantar nesse site aqui ó e a melhor música eletrônica tem aqui algumas melhores tags né para esse tipo de melhor música eletrônica que é é o que eu quero ali né ou vou clicar em copiar vou pôr no bloco de notas bloco de notas vou vir aqui eu vou escrever assim é efe house music é um negócio aí que tem muito sucesso ela summer best house é e vou colocar essa tarde também depois eu faço uma seleção aqui coloco as tags de cima e debaixo no vídeo beleza é só esperar renderizar agora tá aqui no processo vai demorar um tanto aqui eu vou pausar o vídeo quando terminar eu volto para a gente fazer aqui beleza é uma coisa que eu tô olhando aqui também antes de postar o vídeo é as capas nessa clica aqui em vídeos você vê que todas essas capas são mulheres bonitas em paisagens bonitas né a gente tem que fazer uma capa parecida já que a gente tá tentando fazer algo que já tá dando certo com alguém vamos tentar fazer algo é mais similar possível tá você vai procurar imagens de mulheres que não seja nada explícito tá porque se for explícito o youtube derruba então tem que ser assim nesse nível que que tá essas fotos aqui tá tentar tratar a imagem fazer ela ficar com uma cor vivo e tal vibra cidade eu vou achar uma imagem aqui deixa eu ver a pesquisa aqui no google eu achei várias aqui ó várias opções tá então botão do foda-se vamos fazer igual já que tá dando certo do cara vamos fazer igual é é essa aqui vou clicar em copiar imagem eu vou vir no calvário não precisa nem de photoshop não não vá com com 1280 720 o tamanho da foto que o youtube quer que a gente use nas também eu vou tacar aqui beleza e para diferenciar um pouco eu vou dar uma enquadrada maior beleza assim isso filtro ai meu deus ajustar eu vou mexer em brilho talvez um pouco para ficar diferente contraste eu vou diminuir um pouco muito ex-proces eu gosto de mexer que dá um ar de cinematográfico na foto e a saturação eu gosto de aumentar vai ficar forte mesmo a cor não aumentar tanto se não fica ridículo né assim acho tá bom depende da foto aqui tá vinheta não a vinheta é a vinheta legal da esse ar aqui de de câmera né de tela tá claro que escuro no fundo aqui ó esse desfoque que eu não vou usar beleza tudo que eu preciso a filtro se quiser testar um filtro desse aqui ó talvez fique legal ela deu um ar diferente na foto é que aqueles filtros parece do instagram né mas o legal é ficar vibrante acordar com bonita mesmo deixar o padrão mesmo e ajustar aqui tudo de novo que eu paguei do que eu fiz né mexer aqui e saturação aumentar um pouco ex-proces eu vou aumentar vinheta é aquela da bolinha eu vou ficar em baixar essa vai ser a capa do meu vídeo prontinho já tem a capa ele tá realizando depois a gente vai subir pronto a gente tem nosso primeiro canal de música eletrônica com vídeos da internet aí vamos guardar aqui tá aí pessoal terminou a renderização do vídeo deixei nele aqui pra gente ver como que ficou quem já assistiu vídeos desses deep house de não sei o que música e essas músicas eletrônica sabe que é assim os vídeos né a imagem de lugares bonitos cenas lindas e as músicas eletrônica tocando no fundo então é isso que você precisa beleza temos nosso vídeo agora vamos subir o vídeo vou pegar o vídeo e vou colocar no meu canal de música novo que eu criei e esse aqui é o meu canal já deu uma organizada nele vamos colocar aqui carregar vídeo e vai levar pra cá e eu vou pegar o vídeo vou arrastar pra cá vou escrever aqui a escrever errado né música música eletrônica deep house aqui é em inglês não corrige beleza porque é o título vou pôr aqui colocar a capa né que a gente fez agora a pouco vou pôr aqui nessa capa no estilo aí dos carregos estão dando certo vou pôr nas playlists que eu criei já eu criei playlist baseado nas tags beleza aqui ó essa tarde aqui ó vou pôr um pouco de música um pouco de tarde aqui de cima para testar né e vou com um pouco de tarde aqui de baixo eu posso colocar em 500 caracteres aqui beleza aí são minhas tags vou pôr essas aqui do vídeo aqui sugerido vou tirar algum aqui ó carmilson e um mils que pique mils que beleza e a dv mils que é o nome do meu canal não posso tirar não e até aqui já eu vou por avançar avançar publicar e publicar beleza vou marcar como estreia colocar publicar publicar ele tá subindo aqui ó vinte por cento carregado que o vídeo ficou grande e depois é só liga aí só só fazer mais vídeos mais vídeos que você vai ter o seu canal de música monetizar no youtube beleza comprometido tá aí passo a passo como criar seu canal de músicas para monetizar no youtube tem certeza se você fizer isso aqui vai dar certo com você também tá mas eu dizer isso autorais eu tô pegando música sem direitos autorais beleza se você pegar também vai dar certo quer fazer um canal da anita do do gustavo lima do sei lá de alguém famoso vai lá é de contato com eles e pede autorização pagos royalties os direitos autorais que você vai poder beleza é assim que faz o canal de músicas sem ter problema com direitos autorais para ter ajudado agora vão aparecer alguns vídeos na tela aí eu tenho certeza que qualquer um você assistir vai te ajudar mais ainda trabalhar com o youtube tá quer saber mais mais macete mais segredo tudo tem que no treinamento que tá na descrição valeu galera até o próximo vídeo